Bendito seja o nome do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. A partir do verso 8, Êxodo capítulo 1, a partir do verso 8. Enquanto você abre, passando para justificar a ausência do nosso pastorzão, foi convidado a pregar ali hoje na segunda de campos, hoje ele está pertinho, mas está ali atendendo a um convite, está pregando ali, por isso nosso pastorzão não está aqui, mas hoje eu estive com ele à tarde, pediu para falar isso aqui com os irmãos e pedi também para que os irmãos se lembrem dele nas orações agora. Amém ou não amém? Aleluia. Êxodo capítulo 1, a partir do verso 8, diz o seguinte. Entre mentes, aliás, eu vou ler aqui, obrigado querido. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. E o rei disse ao seu povo, vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes capazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam, aleluia, e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Faraó, o rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Zifrá e Puá. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. E se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus. E se recusaram a obedecer a ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Então, o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou, Por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? E as mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras a Faraó. São mais vigorosas. E dão à luz com tanta rapidez, que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras. E os israelitas continuaram a multiplicar-se. E tornaram-se cada vez mais fortes. Até aí, minha irmã. Obrigado. E por que as parteiras... Não, não. Verso 21. Obrigado. E por que as parteiras temeram a Deus? Ele deu a cada uma delas a sua própria família. Com essa cabeça, vamos orar mais uma vez? Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra. Verdadeiramente, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós te pedimos agora que o nosso coração se abra para receber a tua palavra. Que não haja nenhum empecilho, que não haja nenhuma dificuldade. Nós pedimos agora, Senhor, que toda investida do diabo, de roubar essa palavra do nosso coração, que ela caia por terra em nome de Jesus. Que todo dardo e flamado do maligno contra a nossa consciência, a nossa mente, agora caia por terra. Que só haja espaço para a iluminação do teu Espírito Santo na nossa vida. Fala conosco, Pai, de maneira tão poderosa, apesar de mim, apesar de tudo, Senhor. De maneira que quando esse culto acabar, nós tenhamos uma certeza inabalável de que nós tivemos um encontro contigo. E ele transformou a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida por completa. Nós nos comprometemos, Senhor, nenhum nome, nenhum nome será mais alto do que o teu. Nenhuma pessoa será mais importante do que a pessoa do Espírito Santo entre nós. Nós te damos toda a honra, toda a dignidade, toda a exaltação, todo o louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Sabe, enquanto eu pensava, meus irmãos, sobre pedir a Deus, clamava em oração, pensamento, investigando, que palavra trazer para o dia de hoje. Eu me recordei. Eu me recordei que essa semana seria uma semana muito especial, não é verdade? É uma semana muito especial. É uma semana que tem um apelo muito forte para nós. Afinal de contas, nessa semana, o pessoal da loja de brinquedos fica alucinado, não é verdade? A gente passou pela Formosa ali agora, não sei se você já pôde passar pela Formosa, tem uma loja de brinquedos que parece um shopping. Um negócio extraordinário. E essa semana é a semana do dia das crianças. E a semana do dia das crianças, eu estou vendo, eu acho que Nanado já tomou um prejuízo aí. Moisés, dia das crianças, uhul. E o dia das crianças chegou, irmão. E nós estamos na semana das crianças. E nada mais propício do que falar de criança no culto de família, não é verdade? Eita, fiquei sem respostas. É verdade ou não é verdade, irmão? É claro que é. Mas vamos falar um pouco sobre crianças. Mas eu queria te perguntar, na história que Deus está escrevendo, quem é você? Se eu pudesse dar um título, eu sou muito ruim de títulos de sermão. Confesso. Eu sou muito ruim. Mas se eu pudesse dar um título para esse sermão, na história que Deus está escrevendo, quem é você? Porque é muito curioso, irmão. É muito curioso ver que o livro de Êxodo, e eu acho que eu já falei aqui algumas outras vezes sobre isso, o livro de Êxodo é um livro extraordinário, porque, a princípio, se você ler ele concentrado, né, na história, naquilo que a Bíblia está dizendo, você vai perceber que o Êxodo, ele é um movimento de Deus livrando o povo de dentro do Egito, Deus tirando o povo de dentro do Egito. E no livro de Êxodo é uma das histórias mais extraordinárias que talvez há algum povo nessa terra, nesse planeta, desde que ele foi criado, viveu. É a história de um povo completamente inadequado, incapaz, um povo que estava aos frangalhos, eles foram libertos de uma maneira tão poderosa, tão extraordinária, pela mão de Deus, aleluia. A mão de Deus operou de uma maneira tão extraordinária, irmão, que as pessoas fazem quadros sobre esse negócio. Quem de nós nunca viu um quadro com o mar sendo dividido ao meio, um pedaço, uma faixa de terra passando água, paredes de água de um lado e de outro e um povo passando de pé enxuto, aleluia. Quem de nós nunca viu um filme produzido com as melhores, com os melhores equipamentos, com o máximo de recurso possível a ser investido pelos Estados Unidos? Quem de nós nunca viu performances apoteóticas, coisas extraordinárias, atores que se levantaram, atrizes que se levantaram para produzir? Gente, até pouco tempo atrás, uma das novelas com maior audiência no Brasil, me permita aí, eu não estou falando nada contra, por favor, a novela, nada disso, mas se eu não me engano, a novela, os dez mandamentos, amém? Eu acho que ela atingiu o recorde de audiência, me corrija se eu estiver errado, não era isso? Ela batia recorde de audiência, os dez mandamentos, essa história desse povo foi uma história extraordinária, mas nessa história extraordinária que Deus estava escrevendo, presta atenção, irmão, no nome de Jesus, nessa história extraordinária que Deus escreve, a gente se lembra de um personagem muito emblemático, a gente se lembra de uma pessoa muito emblemática, alguém que, alguém que teve um nascimento assim, meio inusitado e foi protegido e cresceu e se desenvolveu e se tornou um grande libertador e depois o pastor ele conduziu um rebanho que era uma nação inteira, foi o primeiro pastor de Israel, talvez se a primeira igreja batista de Israel existisse, estaria a plaquinha lá, irmão, do primeiro pastor, quem foi o primeiro pastor da PIB de Israel? O primeiro pastor da PIB de Israel foi um camarada chamado quem, irmão? Não, não, vem junto comigo, quem? Moisés e a gente pensa que Moisés é a figura extraordinária, o seu ché de uma vez diz assim, ele disse o seguinte, que no reino de Deus existem dois tipos de pessoas, existem os heróis e os santos, os heróis são aqueles que aparecem, são famosos, mas os santos são aqueles que fazem a obra e são anônimos, eu queria falar com você nessa noite, sobre pessoas extraordinariamente poderosas e anônimas, que passam despercebidos, mas que sem elas, a história dos grandes homens de Deus nunca poderiam ter sido escritas, sabe, aqui o texto começa dizendo que, depois você pode pegar um finalzinho do capítulo de Gênesis, você vai ver que naquela época quem era o governador do Egito era, era José, José era o governador do Egito, e José sendo governador do Egito, ele só estava abaixo de Faraó, Faraó era o grande era o grande monarca da época, era o grande rei da época, só que Egito mandava mais no Egito do que, perdão, José mandava mais no Egito do que o próprio Faraó, e aquilo se perpetuou de uma maneira tão extraordinária, que mesmo depois da morte de José ninguém tocava na família ninguém tocava na família de José eu sei que você conhece a história que a família de José foi levada para o Egito eu sei que você sabe disso e mesmo depois da morte de José ninguém tocava porque Faraó tinha empenhado uma palavra o problema é que Faraó morreu e assumiu um outro rei um outro Faraó se levantou e a história dessa noite a conversa dessa noite começa exatamente nesse ponto no ponto em que o verso 8 diz o seguinte se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecia José se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecia José e esse rei não sabia qual era a história do povo de Deus esse rei não conhecia ou não reconhecia a história do povo de Deus preste atenção irmão de uma geração para outra é muito difícil as pessoas não não saberem ou não reconhecerem o que aconteceu numa geração passada vou te dar um exemplo bem claro você sabe muito bem quais eram os usos e costumes dos seus pais sim ou não você está comigo diz amém vem junto comigo você sabe o que seus pais faziam como que gostava de cozinhar o empinzinho que maravilha não é verdade como que eles gostavam de tomar o café qual era o tipo de comida que eles comiam qual era a roupa que eles vestiam por quê? porque uma geração ela está intimamente ligada às vezes para que uma cultura se perca ou para que uma informação se perca no decurso da história é preciso duas três, quatro gerações para aquilo passar mas não foi o caso aqui na verdade não era que faraó você está com a tua bíblia aberta? está né? você vai ver no verso 8 que faraó não conhecia José na verdade não é que ele não conhecia ele não reconhecia irmão ao redor da história sempre vai haver gente que não reconhece o povo de Deus a Europa está assim tem pessoas hoje na Europa que vivem e quando elas elas se autodeclaram os cristãs elas viram motivo de chacota e deboche porque as gerações já passaram? sim mas porque simplesmente foi surgindo uma nova liderança que não reconhecia mais o povo de Deus então desde que o mundo é mundo desde que o povo de Deus é povo de Deus sempre houve ou sempre houveram lideranças que não reconheciam o povo de Deus sempre o problema é que essas lideranças elas elas não reconhecem que o povo de Deus está lá mas elas querem acabar com o povo de Deus preste atenção nisso ele não conhece José mas ele quer matar todos os descendentes de José verso 9 diz o seguinte ele disse ao seu próprio povo eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós vamos usar de astúcia para com eles para que não se multiplique e seja o caso de que vindo guerra se junte ele com os nossos inimigos pereje contra nós e saia da terra os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para afligirem com as suas cargas e os israelitas edificaram a faraó cidade celeiro Piton e Ramsés preste atenção o diabo sempre vai querer parar o crescimento do povo de Deus eu queria eu oro para que isso se transforme em mais do que informação na sua cabeça se transforme verdadeiramente em revelação o diabo sempre vai usar pessoas para que o povo de Deus pare de crescer para que o povo de Deus não cresça para que o povo de Deus não se estabeleça na terra quem tem ouvidos ouça não é verdade porque se o povo de Deus se estabelecer na terra o inimigo sabe que ele vai perder muito fácil e aí eu lembro daquela eu lembro daquele filme quem não viu aquele filme né Bop lembra do Bop que o pessoal estava morrendo de sono e o cara estava lá escrevendo assim estratégia se diz no grego estrategia e no francês estrategia e sabe o inimigo irmão preste atenção o inimigo usa de estratégia nós precisamos entender as estratégias do inimigo diga comigo nós agora de verdade nós estamos numa batalha irmão se você entrar numa batalha sem saber direito sem estudar o teu inimigo nem jogador de futebol hoje em dia entra em campo sem estudar o seu adversário nenhum atleta que vai competir com outro atleta entra pra poder disputar alguma coisa com ele sem estudar ele o problema é que a gente está vivendo uma vida muito rasa muito superficial e a gente não consegue perceber o que o inimigo está querendo fazer com a nossa vida deixa eu te dizer uma coisa irmão nós estamos numa batalha a gente não pode confundir o inimigo a gente está numa batalha e essa batalha ela já foi vencida ainda não chegou o dia da vitória mas ela já está vencida ela já está vencida tanto já está vencida que o verso 12 diz assim quanto mais afligiam os israelitas tanto mais se multiplicavam aleluia porque o diabo acha que vai nos paralisar mas a verdade sobre a nossa vida é que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja quanto mais ele nos aflige quanto mais ele nos reprime mais o povo de Deus o povo de Deus é que nem aquela massa de bolo aquela massa de pão que você conhece não é verdade Maurício a massa de pão você pega ela pequenininha você começa a bater nela bater e daqui a pouco ela começa a crescer 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 quanto mais bate mais cresce quanto mais humilha mais cresce quanto mais reprime mais cresce porque porque a obra de Deus não vai parar até o Deus da obra vir e acabar com toda a hoste maligna quanto mais eles reprimem mais a obra de Deus cresce não fique assustado com a repressão não fique assustado com os rumores não fique assustado se você vê ou se você ouvir coisas que você não via antigamente porque quanto mais o diabo tenta reprimir o povo de Deus mais o povo de Deus cresce quanto mais os afligiam tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam de maneira que se quietavam por causa dos filhos de Israel então os egípcios usavam com mais tirania para servir para que eles servissem verso 14 eles fizeram amargar a vida com dura servidão com barro com tijolo com trabalho no campo com todo o serviço que tinham apertava botava mais peso apertava mais e oprimia e reprimia mais irmão deixa eu te dizer uma coisa você já tentou entrar dentro de uma universidade federal do estado do Rio de Janeiro hoje e se declarar cristão e ver o que acontece eu vi uma notícia eu vi uma notícia que saiu estava no jornal nesses jornais eletrônicos e eu vi que uma mulher que mora nos Estados Unidos perdão mora na Inglaterra Reino Unido a mulher ela simplesmente disse que ela era contra a questão da ideologia de gênero em nome de Jesus não tem nada a ver com política tá bom irmão tem a ver com posicionamento bíblico amém ou não amém amém ou não amém não tem nada a ver ela falou que ela era contra a ideologia de gênero sabe o que aconteceu com ela duas horas depois chegou um carro da polícia lá e levou ela presa na Inglaterra tem um rapaz que é missionário o nome dele é Alessandro Villasboas ele é conhecido pelas suas canções e ele pastoreia algumas igrejas ele foi pra Inglaterra e ele fez um podcast e ele começou a dizer o seguinte que ele tem uma filha de 10, 11 anos de idade mas que lá hoje as meninas elas se auto-reconhecem os meninos eles se auto-reconhecem como não binário sexo não binário e se você falar que você é contra você é preso tá na internet hoje é só você acessar lá no Youtube no mundo tereis aflições tem de bom ânimo eu venci o diabo vai só apertando 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 irmão até que acontece algo extraordinário o que pastor de extraordinário eles eles perceberam que a estratégia não tava funcionando irmão a coisa não tava dando certo não tava fluindo não tava andando não tava funcionando de verdade não tava não adianta bater nesse povo esse povo só cresce aleluia só cresce tanto que hoje no Brasil nós somos 33% da população você não entendeu o que eu tô falando não irmão nós somos 33% da população brasileira hoje quem? a igreja evangélica? não aqueles que foram salvos redimidos a igreja de Jesus Cristo preste atenção nisso em nome de Jesus o verso 15 diz assim o rei do Egito ordenou as parteiras das quais uma se chamava Zifrá e outra Puá dizendo quando servirdes de parteira às hebreias examinai se for filho matai-o e se for filha que viva e aqui existe uma confusão por quê? por que que se for menino morre e se for menina fica viva? e a gente acha que menina era privilegiada mas não é verdade é porque menina aqui mulher não era contada e se não era contada significa dizer que era desprezada então a realidade do texto bíblico é o seguinte se for menino mata e se for mulher despreza e às vezes a gente vai colocando na nossa cabeça algumas ideias achando que essas ideias vão fazer a valorização da mulher acontecer quando na verdade só vai gerar desprezo porque tudo que o diabo quer nos usar tudo que o diabo quer fazer é usar a nossa vida só que no meio do caminho encontram duas anônimas sabe sabe gente simples gente que não chama atenção porque canta bem porque fala bem gente que não chama atenção porque toca bem gente que não chama atenção porque sabe não é uma pessoa simples é é uma pessoa assim sabe aquele gente boa aquela aquela gente boa aquela que que no meio da multidão ela não se destaca parece que ninguém está vendo às vezes ela entra e sai da mesma maneira e ninguém percebe sabe aquele tipo de gente assim não não chama atenção ai irmão Deus é especialista em usar a gente assim e às vezes a gente fica olhando para o mais bonito para o mais alto achando que Saúl é que é o rei mas Deus pega lá um Davizinho um menino ruivinho lá no meio de trás das malhadas um menino magrinho ruivinho ninguém dá nada para aquele menino talvez você entrou aqui nessa noite eu tenho entrado aqui durante muito tempo achando que esse negócio não é para você que ninguém dá nada para você ou que na verdade a conversa não é com você eu queria te dizer nessa noite Deus usa os improváveis sou muito novo sou muito velho sou muito gordo sou muito magro sou muito alto sou muito baixo não falo bem eu gaguejo todo mundo tem desculpa mas a verdade é que Deus está olhando diretamente para você nessa noite e ai no meio do caminho no meio da intenção irmão presta atenção não foi um guerreiro eu queria que você prestasse atenção nisso não foi um guerreiro extraordinário que se levantou contra a faraó não foi irmão não foi um homem com uma lança pesada com um escudo pesado não foi um super herói foram duas mulheres comuns que viviam na periferia do Egito gente que vivia na periferia do Egito comum irmão mas Deus pega pessoas comuns e faz elas entrarem para a história do povo de Deus zifrar e puar e ele diz assim olha quando vocês servirem de parteira mata se for menino mas se for filha se for menina despreza deixa viver as parteiras porém temeram ao Senhor deixa eu te falar uma coisa irmão pessoas nos dias de hoje nos dias que nós estamos vivendo pessoas que vão fazer obras extraordinárias para Deus são pessoas que decidirem ser fiéis a Deus o temor do Senhor é o princípio da sabedoria é o que diz a palavra o temor do Senhor a temer a Deus você está dentro do Egito irmão você está falando com o faraó o sistema está corrompido está tudo quebrado está tudo falido se você abrir a boca pode ser que você morra não tem problema eu temerei ao Senhor isso me lembra a história de três jovenzinhos eu sei que você sabe deles Sadraque, Mesaque, Abidneve diante do imperador o imperador fala olha você se ajoelha ou então você morre não vai ter jeito não tem não tem duas opções não tem a terceira opção ou você se ajoelha ou você vai para a fornalha sete vezes aquecido não, não, não se o meu Senhor quiser me livrar Ele pode me livrar mas se Ele não quiser nos livrar nós não nos dobraremos ó Rei porque nós temos um Senhor nós temos um Rei nós temos um Deus e nós não vamos abrir mão disso aleluia sabem? fidelidade significa posicionamento eu vou repetir fidelidade significa posicionamento porque muitas das vezes dá para a gente falar irmão mas tem vezes que não dá para a gente falar o problema é que a gente ainda continua acreditando que as nossas palavras falam mais alto do que as nossas atitudes Deus não se impressiona com aquilo que a gente fala Deus se impressiona com aquilo que a gente faz não é um discurso bonito que muda a realidade de um povo o que muda a realidade de um povo é um posicionamento de temor e fidelidade ao lado do Senhor é isso que Deus está falando contigo e comigo nessa noite sabe por quê? porque elas ouviram a orientação de Faraó mata o verso 17 diz assim mas elas temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenaram o rei do Egito antes deixaram viver os meninos aleluia fidelidade irmão deixa eu te eu queria te encorajar nessa noite se por esses dias você receber algum direcionamento que vai de encontro a palavra de Deus seja firme tome uma postura se levante no poder do Espírito Santo fale assim olha eu temo a Deus eu não vou eu não vou eu não vou eu não vou entrar eu não vou fazer eu não vou falar eu não vou eu não vou por quê? porque eu temo ao Senhor ainda que eu esteja no Egito ainda que eu esteja sendo oprimido ainda que eu esteja sendo massacrado ainda que o diabo esteja tentando fazer com que porte meus pés de baixo eu sei que o meu Redentor vive eu temo ao Senhor um dia a libertação vai chegar um dia Deus vai nos tirar desse lugar eu temo ao Senhor mas você é alguém da periferia ninguém dá nada pra você você é uma mulher nem família você tem pelo amor de Deus você precisa comer você precisa se vestir você precisa de dignidade você precisa ser elogiada respeitada não eu não preciso de nada disso eu preciso temer ao Senhor faz desse jeito eu não vou fazer eu não vou fazer e aí sabe o que acontece irmão? quando você decide entrar na contramão do mundo o diabo tenta te afrontar e te confrontar sempre vai ser assim sempre vai ser assim o verso 18 diz assim então o Egito chamou o rei das parteiras o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse por que fizestes isso? e por que deixaste de viver os meninos? sabe qual é o nome disso aqui irmão? você está comigo ainda? diga bem sabe qual é o nome disso? intimidação é alguém se levantando tentando te olhar de cima pra baixo te coagir te reprimir te intimidar dizendo assim por que que você não está rezando na minha cartilha? por que que você não está fazendo aquilo que eu quero que você faça? por que que você não está fazendo aquilo que o mundo inteiro está fazendo? afinal de contas intimidação o diabo é mestre de intimidar sabe por que? porque ele é mentiroso irmão eu já ouvi a minha avó a minha avó falar isso pra mim desde menino novo meu filho não se preocupa não cachorro que ladra muito não morde sabe o que o diabo intimida? porque ele está latindo mas Agostinho de Ipona diz que o diabo é o cão raivoso de Deus sabe o que é isso? o diabo como se fosse um pitbull muito raivoso mas ele está numa coleira sabe quem é a mão que está segurando a coleira? aleluia ele vai até onde Deus permite que ele vai ele chega até onde que ele permite porque pra Deus não tem igual com o sopro da sua boca ele vai exterminar o maligno então ele late então ele intimida então ele tenta te impressionar te coagir te reprimir não se não se não for assim não vai não vou conseguir ele tenta dizer pra você o que você tem que fazer porque se você não fizer do jeito que estão dizendo pra você fazer você vai ser excluído ninguém vai gostar mais de você ninguém vai te amar mais ninguém vai te dar valor você vai ser você vai ser um um qualquer ah irmão deixa eu te dizer uma coisa irmão eu queria declarar sobre a sua vida aquilo que que Deus declarou sobre Josué no capítulo 1 de Josué tão somente seja forte e corajoso forte e corajoso sabe por que irmão? presta atenção nisso a tua bíblia está aberta ainda? está né? porque o verso 19 diz assim ó responderam as parteiras da faraó é que as mulheres hebreias não são como as egípcias são vigorosas e antes que ele chegue que lhe chegue a parteira já deram a luz aos filhos o verso 20 irmão faraó não volta a falar sabe por que que faraó não volta a falar? porque Tiago diz o seguinte sujeitai-vos pois a Deus resistia ao diabo e ele fugirá de vós quando você for intimidado usa a palavra se posiciona com coragem com força sabe por que? porque o diabo vai bater em retirado em nome de Jesus não tem mais fala de faraó irmão faraó para de falar por que? porque quando alguém posicionado em Deus se levanta para falar o diabo tem que se calar sujeitai-vos pois a Deus resistia ao diabo e ele fugirá de vós o verso 20 diz o seguinte Deus fez bem as parteiras aleluia aleluia ô irmão vale a pena ser fiel a Deus ô irmã tá pesado eu sei que tá mas vai chegar um dia em que Deus vai quebrar o arco do arqueiro vai quebrar o grilhão vai quebrar o peso e aleluia o choro dura uma noite mas alegria vem ao amanhecer vai acontecer quando o Senhor restaurou a sorte de Sião nós ficávamos como aqueles que sonham então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de um cântico novo então se diziam entre as nações grandes coisas fez o Senhor por eles por isso nós estamos alegres aleluia vai chegar o dia creia Deus vai te fazer bem Deus vai te fazer bem se você decidir se posicionar se posicionar como passou o Senhor não falou que ia falar de crianças pois é porque essas parteiras se posicionaram pra poder proteger as crianças nunca houve um tempo na nossa geração pelo menos nos últimos cinquenta anos em que as crianças fossem tão violadas e aqui eu vou te dar alguns dados estatísticos porque eu fui pesquisar porque eu não quero trazer pra você algo que é fruto da minha emoção da minha ideia mas da realidade que está acontecendo nos dias de hoje no Peru irmão país aqui vizinho do nosso lado foi liberado aborto com vinte e duas semanas isso significa seis meses uma mulher que está grávida de seis meses ela tem autorização do governo pra abortar irmão preste atenção eu estou te falando numa situação generalizada eu sei que existem casos e casos eu sei que existem situações e situações mas o aborto é exatamente a estratégia do diabo como você acabou de ler na bíblia mata as crianças na hora do nascimento não deixa nascer mata na colômbia a colômbia reportagem de vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e dois colômbia descriminaliza aborto nos primeiros seis meses de gravidez Peru e colômbia na França é permitido que até quatorze semanas a pedido da mulher caso não tenha condições de ser mãe por razões sociais ou econômicas é exigido o aconselhamento e ela pode abortar até com quatorze semanas sabe o que está acontecendo na França hoje a França está entrando em colapso irmão e as pessoas não percebem isso a França está entrando em colapso procura agora dá um google aí quando você sair do culto e você vai ver que a França está entrando em colapso sabe por quê? porque as pessoas estão brigando porque não tem nem combustível para andar e a Europa está vista para acontecer para acontecer um colapso como nunca foi visto sabe o que está acontecendo na Colômbia irmão? o pessoal está saindo da Colômbia para poder morar aqui outro país que foi legalizado a questão do aborto o aborto na Argentina será legalizado durante as primeiras quatorze semanas de gestação dez dias a partir do dia trinta de dezembro de 2020 com três meses três para quatro meses a mulher ainda pode abortar existem mulheres hoje que estão fazendo campanhas dizendo que quando você quantos já tiveram filhos aqui? levanta a mão se você teve filho aí levanta a mão você já fez com certeza se você é mulher e se você é pai você de repente acompanhou a sua esposa ou acompanhou a sua mãe em alguma dimensão de que ela foi fazer uma outra sonografia amém ou não amém? ela foi fazer e você já ouviu aquele batimento cardíaco do seu filho? eu lembro do batimento cardíaco de Pedro que tem hoje quatorze anos de idade como se fosse hoje se eu fechar o olho ele disse eu vejo aquela aquela batida fazendo assim ó direto, e eu um menino com 22 anos de idade eu olhava para aquele negócio eu não sabia se eu chorava, se eu ria porque eu estava desesperado só que hoje tem palestras sendo motivadas nesses países dizendo que esse batimento que você está vendo, não é verdade, é mentira e quem de nós não ouviu aperta o cinto aí irmão, me aguenta só mais um pouquinho quem de nós não ouviu por esses dias a declaração polêmica da ministra, de que falou que na ilha de Marajó, no Pará existem crianças de 3, 4 anos de idade tendo seus dentes arrancados para poderem serem exploradas comem comida pastosa para poderem serem exploradas eu não tenho nem coragem de falar o restante aqui está na internet, você pode ver há 4 anos atrás a gente estava discutindo sobre um negócio, um livrinho que ia distribuir nas escolas públicas onde seus filhos estudam e os meus filhos estudam dizendo que não tem problema homem com homem, mulher com mulher estava querendo ser aprovado até pouco tempo atrás no Senado uma lei, querendo dizer na Câmara dos Deputados uma lei permitindo com que a tua filha e o pequenininho, a minha filha podia entrar no banheiro agora e um marmanjo poderia entrar aqui na igreja e poderia entrar lá porque ele se auto-reconhece como mulher e ele poderia usar o mesmo banheiro que a minha filha e a sua filha irmão, eu não estou te falando eu estou falando de princípios sobre o reino de Deus ou você é ou você não é tem que ter costa quente costa larga para aguentar a pancada deixa a pancada vir mas nós não vamos retroceder porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus profeta meia boca não dá e aí essa é a estratégia do diabo, irmão contra as nossas crianças a coisa está tão feia está tão feia está tão feia aqui em São Paulo já botam as crianças para andar com a bandeira botam as crianças para andar com a bandeira do arco-íris que eu me recuso a dizer que aquela bandeira significa algum segmento social da nossa realidade não é o arco-íris é o sinal da aliança de Deus está escrito na palavra eu vou passar os homens dessa terra vão passar mas essa palavra não vai passar então não é bandeira é palavra de Deus e as criancinhas andando com o cabelo roxo, pintado armadão, dançando como se nada tivesse estão querendo destruir uma geração inteira, irmão sabe por quê? porque com certeza os dias estão chegando e Deus vai levantar libertadores na nossa nação Deus vai levantar libertadores na nossa nação só que Deus precisa de anônimos para proteger essa geração essa é a situação, irmão antes do libertador se levantam pessoas extraordinariamente anônimas que protegem toda uma geração com simples gestos aleluia aleluia parteiro sabe o que Deus está te chamando nessa noite para ser? para ser uma parteira para ser um parteiro sabe o que é parteiro? é aquele que cuida de tudo para que a vida seja manifesta produção de vida vida sendo gerada vida sendo gerada e não sendo interrompida a vida não será interrompida a vida não será interrompida irmão eu queria que você prestasse muita atenção nessa história agora eu queria te contar uma história real história de uma menina acho que eu nunca contei isso talvez nem sei se volte a contar história de uma menina teve um relacionamento com um rapaz lá no Rio de Janeiro se apaixonou engravidou engravidou ficou grávida e aquela euforia aquela festa aquela coisa tão maravilhosa aquela coisa tão tão abençoadora e sabe o que aconteceu irmão? ele falou assim olha recebi uma proposta de emprego para trabalhar em Brasília vamos comigo vou ganhar muito dinheiro vou trabalhar na Receita Federal vai ser top vamos embora comigo aquela menina sonhadora novinha o olho brilhou falou assim estou vivendo uma paixão da minha vida vou embora e foi chegando lá montou a casinha um apartamento bonitinho tudo direitinho tudo lindo irmão o tempo foi passando e ela percebeu que o corpo dela mudou e ela fez um teste descobriu que estava grávida ela ficou radiante alegre feliz da vida empolgada quando o marido chegou ela falou assim ah a gente precisa comemorar por quê? porque o nosso primeiro filho vai chegar eles festejaram a gente precisa comemorar vamos embora se arruma aí vamos para o restaurante e foram para o restaurante sentaram no restaurante bacana em Brasília começaram a comer começaram a beber e ela percebeu que ela começou a ficar um pouco tonta um pouco cansada ela ficou meio estranha meio zonza falou que estava se sentindo mal aquele camarada pegou ela botou dentro do carro levou e ela apagou dentro do carro quando ela acordou ela percebeu que ela estava dentro de um consultório olhando para uma luz branca como se fosse essa aqui assim uma mulher de branco do lado dela falando assim olha, está tudo bem fica tranquilo está tudo bem o que aconteceu? não, você sofreu um aborto espontâneo e ela ficou sem saber não acreditou ficou olhando aquilo e não sabia direito e quando chegou em casa apertou aquele camarada apertou, apertou de uma maneira tão grande tão grande, tão grande que ele acabou dizendo que ele botou um negócio na bebida dela para poder levá-la para fazer um aborto aquela menina ficou destruída e a vida dela desmoronou aquela menina ficou completamente quebrada irmão pobre sem recursos sem dinheiro não tinha como voltar para o Rio teve que se submeter talvez muitas mulheres até os dias de hoje se submetem a violências como essa porque não tem recurso ela se submeteu a isso e continuou vivendo com aquele homem irmão passaram-se alguns anos e depois ela engravidou de novo só que dessa vez foi diferente não teve restaurante nem teve jantar nem teve fantasia dessa vez ele foi áspero duro grosso e revelou para ela que ele já tinha tido dois filhos do anterior casamento e sabe o que aconteceu irmão? falou assim olha você vai tirar vai abortar esse menino vai tirar de novo eu não vou se você não fizer isso a nossa relação acabou aqui agora e ele marcou o dia e falou olha quando for tal dia meio dia eu vou passar aqui o carro vai pegar você e vai te levar muito bem irmão quando chegou aquele menino quando chegou naquele dia naquela hora aquela mulher diz que não sabe até o dia de hoje ela diz que não sabe como que ouviu e como é que foi ela só ouviu uma voz dizendo para ela assim olha não vai tirar você vai ter o filho não vai tirar e aí quando ele chegou em casa falou vamos ela falou assim não eu vou ter ele pegou todas as coisas dela depois de uma briga abriu a janela do apartamento e jogou todas as roupas dela para baixo falou assim então você vai ter esse filho sozinho porque comigo não é pode ir embora jogou a janela abaixo aquela menina desesperou ligou para a família eles fizeram um ratei e conseguiram pagar a passagem dela para voltar para o Rio ela voltou para o Rio com muito custo com muita dificuldade ela pagou o preço de ter aquele menino ela teve um menino o menino cresceu se desenvolveu e o menino hoje é pastor de família fala com você você não sabia disso na verdade aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus porque eu não nasci para ser um covarde diante dessas coisas eu sou fruto de uma parteira sabe o que aconteceu? Deus fez bem a ela deu um marido deu família deu filhos olha o que o texto está escrito aqui irmão presta atenção louvado seja o nome do Senhor ele disse assim Deus fez bem as parteiras o povo aumentou e se tornou muito forte porque as parteiras temeram a Deus ele lhes constituiu família uma mulher jogada lá em Brasília hoje tem família tem neto quem tem ouvidos ouça Deus está te chamando para se posicionar em coragem em fé para defender aquilo que Deus defende para amar aquilo que Deus ama e para odiar aquilo que Deus odeia não se intimide com o diabo não deixe que o diabo se levante para dizer o que você tem ou não fazer não se impressione com o latido do diabo tão somente seja forte e corajoso porque como ele foi com as gerações anteriores a nós e a mão dele estará sobre nós defenda as crianças se posicione se levante no poder e na autoridade do Espírito Santo amém? sabe qual é o meu convite para você nessa noite? talvez você você se sente solitário você se sente sozinho mas Deus está te chamando para ser um parteiro espiritual para ser uma parteira para lutar para fazer prevalecer a vida a vida a vida a vida de Deus você está aqui irmão? amém? se coloca de pé no seu lugar amém 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 amém